água de coco ou coca-cola na garrafinha de vidro e pão de queijo água de coco ou coca-cola na garrafinha de vidro tá sendo tratado igual um rei aqui ó aqui é influência de quem do que 11 e 10 da noite e a pessoa quer corote cheira cheira e aí você vai tomar isso tudo lancha que a lancha que a lancha que a lancha que a gente já tomou dois copos de corote e olha que meu padrasta acabou de trazer da pinçaria da minha mãe e aí e aí e aí e aí e aí é isso é fruta é uma fruta muito gostoso gostou não é Muito forte. Eu estou bom quando tomar. Tu vai tomar suco de caju. Meu Deus do céu, esse menino está misturando muito. Não, mas se o caju vai ficar com a boca, vai ficar doido. Não sei. Suco de caju. Hum. Como? Bom, gostoso. O cheiro não é tão bom, mas o cheiro é diferente, mas o cheiro é muito bom. Ele falou que o cheiro é diferente do gosto. Saúde. Acordou? Muito acordou. Depois que encheu a cara ontem. Olha o oi. Olha o oi. Olha oi. Tomeu bem? Dormiu? Tomeu bem. Muito, tomou bem. E agora você vai provar? Bom dia, gente. Eu agora provo. Vou provar. Meu? Prova. Eu vou provar. Eu vou provar. Itubaima. Que? Itubaima. Itubaína. Itubaína. Vai. Nossa. Tomeu como guaraná. Sim. Muito bom. Muito bom. Guaraná é melhor? Ou isso? Isso. Sério? Isso é melhor. Isso é melhor. Isso é melhor. na geladeira. Você acabou de comer um hambúrguer. Com refrigerante. Por que você está abrindo a geladeira? É melhor. Que coisa, gente. Unison. Caramba. Ah? Isso é melhor. Que que é isso? Cerveja. Cerveja. é chamado puromalchi é bom? minha mãe gosta porque ele fica de novo soube é duro 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 um pouco tá brincando pega tem outro bit one piece bit might pick one piece and drink with this você vai ver o que que é a perfeição do universo oi gente agora eu bebo isso alcohol cerveja catuaba a catuaba agora tudo é cheio não tá choveio tá choveio tá cheiofento tá cheiofento ok levi tudo tudo você gosta de capa sevente com açaí isso já tá bem ai a cara não mata catuaba muito a lot of people like this É bom? É. Eu vou tentar por primeiro. Bom. Bom. É bom. É como vinheta com açaí. É. Açaí. Mas é muito bom. É suéu. é seu? você não vai me dar um pouquinho não? bom, é sweet, sweet, sweet wine o que que é sweet? tosse, viu 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 viu, isso é meu, isso é meu não, me dá um pouquinho isso é meu, não, 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 me dá um pouquinho catuaba é forte? catuaba é meio to forte, meu Deus do céu, mas você vai tomar mais? mamão, eu quero mamão, papaya, mamão ai tu ta comendo manga e o mamão ta ali mamão, eu quero mamão o que que é isso? eu não entendi tu vai beber hoje é quinta, quinta quinta? ah, hoje quinta, amaya, domingo amaya, quinta hoje quinta ah, hoje quinto sapato segunda, terça, quarta, quinta sexta sexta, amaya, sexta quinta metade com o fogo nunca vi uma coisa dessa parando de estudar para oi estude mor voando estude mor sim eu sou hardworking student Gente, hoje ele vai provar Uma coisa que vocês pediram muito Corana Jesus É do Maranhão Maranhão Do Maranhão O que você está fazendo na geladeira, Kai? Camarão Muito forte Muito forte, quantos porcento? Quatro Meu Jesus amado Quatro porcento Quarenta Quarenta porcento Cai, uma hora dessa cai Pitu com Corona Jesus Que isso tu pensa, que tu inventa, ninguém faz isso Pitu Jesus Nós temos muitos seguidores do Maranhão Então vamos lá Toma primeiro na latinha Drink first here After I'm gonna show the color Don't, don't, don't See the color Just drink Eu falei pra ele não olhar a cor Tomar primeiro Não olha, não olha Gostou? Olha a cor Show É rosa Isso é rosa Que rosa? The color Pink Rosa Pink I like pink I like pink water I like pink water I like pink water I've never drank this Have you tried before? He asked if I've already drank it He asked if I've already drank it Let's try together Let's try together Deve ser o puro álcool Eu vou mijar O que que é isso? Vai você Você tem que tomar Mistura Mistura Pintuco Jesus Olha, eu vou tomar um monte de Jesus Fica doce Muito forte Tastes como Moca You know Deixa eu ver Tente, tente Meu Deus Tu vai ficar bebo? Cabo Eu não quero Muito forte Muito Doce O que que tu vai pegar aí? Desce Ele quer porque quer beber hoje Meu Deus do céu Beating nights Beating nights Beating nights Não, beating nights Beating nights Ah, beating nights É Beating nights Tira essa faixa Você vai misturar tudo? Eu vou misturar tudo Eu vou misturar tudo Ok Vai misturar o Guaraná Jesus Pintu e Beating nights Minha Nossa Senhora Minha Nossa Senhora Meu Deus do céu De beber bota essa faixa Mas pra cima Mas pra cima que tá amassando Teus olhos E tu não tirou o negócio Direito Ok Beforehand Is it? I haven't lipped into your eyes yet It's like a Kyobi You know Kyobi Caldas Em toda a história japonesa Alguma coisa da história japonesa Alguma coisa da história japonesa Alguma coisa que não existe Eu não sei Já tá aberto Já tá aberto Já tá aberto Vai Ou com coca-cola Como a gente não tem coca-cola Vai fazer uma dolezinha com limão Vai Rápido, rápido Oh É Menina tem que ser pai Agora com limão Everything Now it tastes better Better It's too strong But the smell The taste is still very strong But now it tastes better Not like before Otherwise it tastes like Oh Quem acha que o Kyobi desperdiça alguma coisa Isso eu gosto nele Ele não desperdiça nada Mesmo que seja ruim Né Ky? No waste Yeah, I don't want to waste So I'll try to finish Even though I don't like this This tastes But You now can do Waste Anything, you know Ele falou que Mesmo que seja ruim Ele vai tentar terminar Porque ele não gosta de desperdiçar Meu Deus do céu Mas nem pra tudo Precisa não, Ky Ele come a comida Até quando tá ruim You know why You know why Because Oh, isso é Oh Dinheiro Dinheiro Que isso? Caipirinha Limão Caipirinha 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 Drink Vocês pediram pro Caipirinha 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 Hoje é o dia It's gonna make me feel hungry Because it's very sour Caipirinha Really? By two Yeah, it's good Try Meu Deus do céu Tá calor? Por que Irlanda? É porque tu tá bebendo É porque tu tá bebendo Não Por que não isso? Muito ruim Tu tá bebendo, tá? Tchau